Seu Vitor acompanha de perto o desenvolvimento das lavouras de milho na fazenda em Campo Verde, a cerca de 130 quilômetros de Cuiabá. Este ano ele plantou 1.800 hectares e o tempo segue sendo motivo de preocupação. 40% da área foi cultivada fora da chamada janela ideal, que fechou em fevereiro. Teve um pouco de atraso, teve 60% mais ou menos da área, ele foi num prazo bem legal. Eu acho que não deu fora de janela, não, mas aí já tem uns 30%, 40%, já foi um pouquinho fora da janela. Vamos torcer para que chove mais tarde um pouco este ano, para fechar bem a safra aí. Mato Grosso deve concluir nos próximos dias o plantio do milho. Ao todo, 9 milhões e 400 mil hectares foram dedicados ao cultivo do grão. A expectativa do IMEA e do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária é que sejam produzidos no estado 43 milhões e 200 mil toneladas de milho. Tanto a área como a expectativa de produção tiveram redução em comparação à safra passada. E isso é reflexo da seca e das ondas de calor que prejudicaram a safra de soja no final do ano passado. Demorou para chover e o plantio atrasou. E aqui em Mato Grosso, as plantadeiras seguem os rastros das colheitadeiras. É que o plantio do milho e a colheita da soja ocorrem de forma simultânea em Mato Grosso. Segundo a APROSOJA, Associação dos Produtores de Soja, os problemas climáticos causaram uma queda de 21% na produtividade das lavouras no estado. Seu Vitor também enfrentou problemas com a soja, mesmo plantando os primeiros hectares em áreas com pivô, que são sistemas móveis de irrigação. Então esses pivô segurou para nós a produção, né? Se nós não tivéssemos plantado em pivô, teria sido pior a produção. Mas ele deu aí 25% menos que o ano passado. Para diminuir o impacto financeiro da redução de produtividade, ele mantém parte da produção estocada, à espera de preços melhores. Mato Grosso deve fechar a safra de soja, produzindo 38 milhões de toneladas, bem abaixo do esperado no início do cultivo, que era de mais de 43 milhões de toneladas.